Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Mercado sofre primeiro choque de realidade com o fim do auxílio emergencial Pois é, situação complicou. Vamos à nota então Eu sou fã do seu canal, eu sou Cleonice Machado, gosto demais da sua postura, admiro a sua grandeza em dividir os seus conhecimentos por isso seu canal está me deslanchando rumo ao milhão até o final do ano antes disso Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, queira Deus que eu consiga um dia um bom cartão aí com vocês Leandro, meu filho, Deus te abençoe, Deus te guarde O mercado financeiro se assustou ao ver que o índice de confiança do comércio medido pela Fundação Getúlio Vargas, FGV, recuou em outubro pela primeira vez desde abril O auge da crise econômica causada pela pandemia da Covid-19 caiu de 99,6 pontos para 95,8 pontos Vale lembrar que a linha de corte que divide o otimismo de pessimismo está justamente nos 100 pontos Assim, o que ainda era uma recuperação prestes a adentrar campo positivo virou uma frustração amarga O pior do resultado foi realçado na explicação do Rodolfo Tobler, coordenador da soldagem de comércio da FGV Depois de cinco altas consecutivas, a confiança do comércio volta a recuar em outubro O resultado é fruto da combinação de que tanto dos indicadores sobre o presente quanto sobre os próximos meses Apesar do resultado negativo na ponta, a percepção sobre o ritmo de vendas no mês segue mais positiva Acima de 100 pontos Por outro lado, a significativa queda das expectativas mostra que os empresários estão se tornando cada vez mais cautelosos Com a sustentabilidade da recuperação A falta de confiança do consumidor e a incerteza sobre o período pós-programas do auxílio do governo Parecem contribuir para esse sinal de alerta Foi um choque de realidade para o mercado Ficou evidente para todos o peso do auxílio emergencial Uma espécie de cortisona financeira aplicada na população O Helicópter Money está prestes a acabar 31 de dezembro e sem uma solução para que haja um pouso suave do programa de auxílio O desapontamento dos investidores traduziu na desvalorização das ações de duas importantes varejistas de itens populares Magazine Luiza menos 2,01% Via Varejo menos 3,65% Pois é, vocês viram em redes sociais, mídias, notas, grandes empresas dando notas Circulando informações importantíssimas sobre o auxílio Mas chegou o fim, literalmente, nós estamos no mês de novembro praticamente entrando agora E não tem o que fazer De 31 de dezembro o auxílio se encerra nas parcelas de 300 reais E não tem previsão que aconteça alguma coisa para janeiro em diante E o comércio está acostumado, realmente, como a população Com esse benefício que o governo vem ajudando desde o mês de abril E aí criou-se, então, esse apoio a esse benefício que o governo vem ajudando as pessoas E o comércio em si dependendo, literalmente, desse auxílio também E com essa negativa, segundo a pesquisa da Getúlio Vargas Vocês viram aí como está a posição dos investidores Você pega aí as informações da Bolsa, como também, por exemplo, o Magalu Caindo, como a Via Varejo caindo também e outras mais Vamos esperar que os deputados, senadores, o governo Criam um mecanismo e lance aí um programa, realmente, para 2021 Que consiga apoiar essas pessoas que continuam desempregadas Se as pessoas continuam com deficiência para poder encontrar um emprego Ou até mesmo comércio para contratar Segundo uma nova nota, dezembro será um dos piores meses De contratação de emprego novamente Então você olha aí, literalmente Porque tudo está indicando que a população vai fazer compras virtuais Que o comércio vai ser forte no virtual Inclusive a Black Friday começou antecipado Vocês podem dizer que no mês de outubro já tem Black Friday Então ocorre isso daí Vamos esperar que Deus abençoe todo mundo Que consiga um mau emprego, trabalhar E também ter aí de volta a dignidade Que é realmente um emprego para todos Tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Dê o nosso quadro E agora, Leandro, nosso canal Cartões de Crédito Alta Henda Até o próximo vídeo Fique com Deus Fique com Deus